As chances de você conseguir uma gravidez no primeiro tratamento, elas variam entre 15%, ou seja, uma de cada sete mulheres, quando elas têm mais de 40 anos, aproximadamente. Claro que existem hoje estratégias e outras coisas que vão nos ajudar a mais. E depois existe outra chance que é o outro lado, que é 60, 70% de chances de gravidez por cada tratamento que nós começamos. Ou seja, doutor, eu farei uma FIVA e eu tenho 60, 70, 75% de chances de gravidez na primeira tentativa, quando são mulheres de menos de 35 anos. Ou seja, eu tenho 28 anos, tenho as trompas obstruídas, farei uma fertilização in vitro, quais são minhas chances de gravidez? Provavelmente 70, 75% das mulheres de 10, 7, 8 vão conseguir, quando elas têm obstrução das trompas, por exemplo, em menos de 30 anos. A chance de gravidez é altíssima. Claro que nós não estamos falando de transferir um único embrião naquele dia e já engravidou 70%. Não. Nós temos vários embriões, juntamos e conseguimos vários embriões e vamos transferir todos. Quando acabaram os embriões, é aí onde nós temos essa chance de gravidez maior a 60% em mulheres bem novas. Quando vamos para os 40 anos, as chances de gravidez estão perto de 15% a 25%. Do que depende disso? Porque a idade faz com que cada vez seja um pouco mais difícil conseguir a gravidez, conseguir embriões bons e conseguir que se formem embriões que vão nos produzir um bebê. Mas vocês não se preocupem por isso, com esses resultados, ainda mais as mulheres de mais de 40 anos, porque quando você está sentado com seu médico e define a estratégia ideal, nós podemos planejar maneiras, por exemplo, com seleção de embriões, acúmulo de embriões, mais de uma captação, para poder aumentar tua chance de gravidez. E, por exemplo, se selecionamos o embrião geneticamente, quando nós formos colocar o embrião dentro de você, ou seja, na transferência de embrião, essa chance de gravidez pode ser bem superior e maiores a 50% a 60%, sim, como se você tivesse menos de 35 anos. Quanto maior a tua idade, ou seja, quanto maior você está perto dos 40 anos, maior será o esforço. Mas tudo é possível. Não precisam deixar de tentar, sim, precisam correr atrás, sentar na frente do teu médico e dizer, doutor, nós temos problema com espermatozoide, nós temos problema com óvulo, nós temos problema com ovulação, nós temos problema com as trompas, eu tenho aderências. Podem ser causas para você precisar de uma fertilização in vitro para conseguir realizar teu sonho e engravidar. E, dependendo da tua idade, sim, você conseguirá mais rápido ou demorando mais. Mas, como a gente fala sempre, se você sabe que a idade é o principal fator, é melhor não adiar mais, porque se você está com 34 e espera 4 anos para ver se você engravida em casa, talvez você precise investir o dobro em tratamentos de fertilização in vitro para engravidar com 38 anos, do que se você tivesse corrido atrás aos 34, quando soube que tinha uma dificuldade masculina, quando soube que teve uma gestação ectópica e continuou tentando, chegou aos 35, não engravidou, mas vamos ver, 36, 37, 38. Tua chance de gravidez talvez são a metade aos 38, 39, do que aos 34, 35. Então, não percam tempo, corram atrás, espero que todas essas informações sejam úteis para você entender realmente por que você está fazendo fertilização in vitro ou por que você precisa, ou que talvez, se você percebeu que alguma dessas coisas que eu nominei, você tem, talvez seja interessante você consultar um especialista, correr atrás e engravidar e não sofrer mais tempo esperando, esperando, esperando e cada dia perdendo mais chances de você conseguir tua gravidez. Quando a gente faz uma fertilização in vitro, muitas vezes você vai congelar os embriões. Fez a fertilização, juntou o óvulo com espermatozois e ele evoluiu e temos os embriões congelados. Por que? Inúmeras rações que não vem o caso agora, mas nós vamos preparar no mês seguinte o que se chama endométrio, que é aquela camadinha dentro do útero que vai crescer e receber. E aqui me pergunta, no preparo do endométrio, quando o endométrio está demorando para crescer, o que fazer? E aí existem inúmeras possibilidades, inúmeros protocolos. E vou falar rapidinho, aumentar a dosagem, complementar medicamentos transdérmicos com os via oral, ou ao contrário, se está usando transdérmicos, vamos produzir a oral para aumentar o nível hormonal, suspender e recomeçar com dosagens maiores, suspender e fazer ciclo natural, suspender e estimular para que os folículos, ou seja, os óvulos que estão aqui do lado do útero produzam o hormônio e joguem ele diretamente aí do lado do útero. Todas essas são técnicas para a gente aumentar o endométrio, que é aquela camadinha que tem que crescer para que a gente descongela o embrião e coloque ele dentro do útero no momento ideal, com o endométrio na espessura ideal. Isso é opções para endométrio fino.